A gente só vem aqui para discutir coisas financeiras. Inclusive, nossos pais estão lá em cima agora, porque eu estou pensando em comprar esse barraco da Becky. Seu pai está lá? Cadê ele? Olha, vai conceitar a missão do meu pai. Oxe, por que você fechou a porta, sua louca? Hum, venho? Ah, o que você está fazendo aqui? A Becky te chamou também, não acredito. Becky! Ela disse que era a noite do pijama. O que você está aqui? Você veio participar da noite do pijama também? Você trouxe roupa de menina? Não, eu vim aqui porque a Becky foi o que precisava falar comigo, e agora ela trancou a porta ali em cima. Vocês vão ficar aí até vocês se declararem um para o outro. Como assim, sua louca? Então é para fazer guerra com ele? Eu declaro guerra contra você, senhor rico. A Ania vai ganhar essa briga, e aí? Becky, pelo amor de Deus, abre essa porta. Tchau, estou indo embora. Tchau. Ai, que filha da mãe. Senhor Daniel. O que você quer? Nossa primeira briga vai ser quem bebe o refrigerante mais rápido. Eu não quero fazer nada com você. Por que ela fez isso? Por que ela me prendeu com você? Eu bebo os dois. A Ania é muito boa com o refrigerante. Eles são muito gostosos. Becky, eu tenho um compromisso melhor que isso. Você não gosta de ficar com a Ania? Não, quando eu estou preso e não tenho para onde ir. Mas tem um monte de coisa aqui. Olha, Demiça piscou. O que ela quer prendendo nós dois aqui? O que é declaração? Eu não quero me declarar para você. Mas eu já declarei para você. Você se declarou para mim? Eu acabei de declarar guerra para você. Você não prestou atenção? Não é disso que ela está falando. Do que ela está falando? Eu não sei. Só não chega perto de mim. Becky, abre essa porta. Olha, Demi, tem um puff. E o que tem que tem um puff? É de ser macio. Você é meio doente da cabeça, né? Becky, me tira de aqui. É de chato. O que ela quer com isso? Ania. Olha, tem cadeiras. Vem aqui, cabeça de chiclete. O que você quer, palhaço? Olha aqui, cabeça de chiclete. E eu não tenho nada para falar com você, não, tá? A Becky está cheia de graça falando que vai unir nós dois. Só porque um dia eu falei para ela que eu queria ficar mais perto de você. Mas era isso que eu estava querendo dizer. Você quer ficar perto da Ania? Não, eu só quero poder te humilhar mais. Ah, entendi. Por que você é tão malvado com a Ania? Olha que quadro bonito. Porque você me deu liberdade para zoar a sua cara. Eu vou zoar a sua cara, então. Não me soca. Você sai daqui. Para, para. Quanto tempo ela vai manter a gente preso aqui? Vai lá, chama ela. Ela é sua amiga. Ania vai chamar Becky. Menina esquisita. Becky, Ania está com fome. Tem comida aí embaixo, acha aí. Tá bom, tchau. Damian, vamos procurar comida. Ela é mentirosa. Não tem nada para comer aqui. Olha, tem televisão. Televisão? Ela é tão gigante. Que bonito. O que você quer assistir? Esse aqui é um Playstation? Esse é um Playstation, Damian? O que é um Playstation 2? Ele nem funciona. O que você quer assistir? O que tem para assistir? Qualquer coisa. É uma Smart TV. Ania gosta de ver desenho. Você está acostumado com aquela TV de tubo que ninguém usa? Essa aqui tem até internet. Como é que funciona? A gente não está num purão? Tem internet num purão? Fala, o que você quer assistir? A gente quer ver desenho do espião. Não, você tem que assistir coisa boa. Deixa eu te mostrar a coisa boa. A Becky queria que eu assistisse um filme de romance com ela. Credo? Que romance o quê, garoto? A Becky quis. A gente nunca assistiu um. Olha aí, ó. Isso aí é coisa de qualidade, ó. É bonito mesmo. Será que foi caro? Essa TV está quebrada, ó. Não funciona. Eu estou apertando e ficou parado na cara do meu youtuber favorito. Conhece o Celbit? Não, não conheço. Ele é legal porque ele não gosta de pobre igual eu gosto de você. Eu vou te socar. Você não vai me socar. Antônia não gosta dele. Ainda vai procurar uma coisa para fazer aqui sem você, porque você é mau. Mas vem cá. O que você quer com eu? Por que você não gosta de mim? Porque você briga com eu e me chama de pobre. Eu não brigo com você. Eu só falo a verdade que você nunca quer ouvir. Você é malvado. Eu não sou malvado. Eu só sou sensato. Sai com essa mão. Sai, você fede. Viu? Porque a Ana não gosta de você. Você é mau. Mas por que você não quer ficar perto de mim? Porque você vai ficar me enxer no saco. E daí? Você quer me enxer no saco. Esse é o meu objetivo de vida. Eu descobri isso recentemente. Que objetivo ruim. Você é muito triste. Meu objetivo é de enxer no saco. Isso não é tristeza. É legal. Eu só sei de uma coisa. A Becky quer que a gente fique mais unida. Então eu vou ficar mais perto de você. Para te cingar para o resto da vida. A Ana vai te fazer coisa que... Não me encosta. O que tem para fazer aqui então? Para a gente ficar mais próximo. Você gosta de pisca-pisca? Olha isso aqui. Isso aqui faz... Isso é coisa de gente trouxa. Olha. Só fica iluminando. Qual é a graça disso? Sabe o que é legal? É você ir em Paris. Que tem a torre Eiffel. E ela brilha. Eu nunca fui em Paris. Lá é legal. É legal. Tem comida boa. Tem croissant. A Ana sempre quis comer isso aí. Eu até te levaria. Mas eu não gosto de você. Então eu não vou levar. Leva a Ana. Leva a Ana. Gente, o que é isso aqui? O que é isso? É, eu acho que é um negócio para pitar. É buvuzela, eu acho. É por causa da copa, né? O Brasil perdeu. É ruim. É aqui. Me tira daqui. Eu não aguento ficar dois segundos com ela. Você acabou de falar que queria ficar perto de eu. Como é que você está fedendo? Tira o silvaco da Ana. Tira. Não quero. O que mais tem para fazer aqui? Tem um monte de caixa. A gente vai ter que dormir aqui. A gente pode dormir nesse puff. Eu dormi aqui no mesmo lugar que você? Você está louca? É, esse puff é muito legal. Eu tenho crass. Crass? O que é isso? Eu sou uma pessoa de classe alta. Dinho, você deu beijinho direto nela. Eu bebi nessa garrafa. Você está louca? Eu tenho beijonha. Cara, para com isso. Vem aqui. Vem aqui. O Dei me beijona. Eu tiro vocês daí quando vocês querem amizade. Façam amizade que eu tiro vocês. Amizade de quê? Eu não quero ser amigo dele. Eu sei lá. Se vira. Faz amizade aí. Vem cá, então. Vamos armar um plano. Um plano? A Ana gosta de plano. Eu vou ter que matar você. Você está louca? Ó, a gente fala para a Bec que a gente fez amizade, a gente está unido e que a gente... Por que você está me olhando assim? Por que você falou para falar com eu? É que seus olhos são muito brilhantes e bonitos. Quer dizer, seus olhos são muito estranhos. Eles são grandes. É, eu sei. Dá medo. Parece que você sugou minha alma. Não me sugou a sua alma. Sai de perto de mim. Não encosta em mim. Abraça. Mas não é para fazer amizade? Amizade não quer dizer que precisa de contato físico. Mas a Ana abraça, Bec. Porque vocês duas são esquisitas, estranhas e as duas, por incrível que pareça, são cabeçudas. Você também é cabeção. Vamos chamar. Vamos atrair a Bec aqui embaixo. É para fazer igual cachorro? Bec. Ô, Bec. Fala, desgraça. Desce aqui embaixo. Eu e a Ana agora somos melhores amigos. Até mais do que você e ela. É verdade, Ana. É, a Ana gosta muito do Daniel. Mais do que você. Estou indo aí, hein. Se for mentira, olha só, eu tenho uma arma de água e não tenho medo de usá-la. A gente vai fazer o quê, Demi? Vai ter que matar ela? Está doida, ela é sua amiga. Ela vai descer. A gente tem que fingir que a gente é muito amigo. Ah, ok. Mas e quando ela descobri que a gente não é amigo? A gente já vai ter fodido daqui dessas joças. Estou descendo. Se preparem para a chegada da princesa Bec. Olha, Bec, a gente é meu amigo. Não gosta. Ah, oi, Bec. Bec, você está diferente? Ah, eu achei minha xuxinha. Estava aqui nesse poro, inclusive. Cô, ó. Olha, Bec, eu gosto tanto. A gente é amigo agora. Eu gosto tanto dessa cabeça de cicletes. Fica aí parado, então. Estou parado. Quero dar uma olhada. Dá um abraço nele, então, senhor Bec. Ah, mas é porque eu não sou uma pessoa de contato físico. Mas, mas, Bec. Não, um só não vai matar. Ele até beijou a Anya. O que? Não foi não. Não beijei. É, ele deu um beijo direto. Eu bebi a garrafa de bebê. Ah, chega disso. Só um abraço e adeus. Sim, vai, pode ir. Eu tenho que abraçar a cabeça dela, né? Porque é muito grande. Eu vou ter, vou ter, ó. Que casquinha. Ai, para, para. Eu estou tentando. Ela não deixa, turma, um abraço. Tá, tá aprovado. Sim. Estão liberados. Espera aí. Cadê o refrigerante? Me dá o refrigerante urgente. Que absurdo. Ele deu um beijo direto na Anya de novo. Eu não estou bebendo. Eu estou só jogando. Você jogou refrigerante, menino? Você está louco. Você vai pegar doença. É porque assim limpa as bactérias. Você está louco. Você tem que procurar. Você tem um bolo dentro do meu tapete. Abraça a Bec aí, ó. Abraça a Bec e faz ela cheirar seu dedo para ver se ela é muito amiga mesmo. Vem. Agora cheira o dedo dela aí, ó. Cheira o meu dedo. Você é refrigerante? Você está morrendo. Chama a ambulância. Você matou sua amiga. Que cheiro pode foi esse, meu Deus do céu? Eu falei para você. Não tem como ser amigo físico dela. Pode se eventualmente o passo número da sua casa aí. Eu acho que a partir de hoje a gente tem que comprar um telefone para a Anya e falar com ela só via webcam. Você vai dar um iPhone para a Anya? Nem que meu pai me obrigue. Seu pai. Anya, pode ir na sua casa? O meu pai quer muito conhecer seu pai. Eu já sei. Você vai sujar meu assoado. Eu tenho uma ideia. Por que nós três não passamos a férias junto? Está chegando. Férias, vamos viajar. Rapaz, para mim passar as férias com vocês, duas eu vou ter que bater a cabeça ao menos cinco vezes. Deixa que eu bato. Não tem problema, a gente resolve isso agora com a dormida. Para. Eu vou pegar o negócio ali do céu. Deixa a cabeça. Eu vou me processar, hein. Aceita, vamos nas férias. Vamos. Com uma condição, só se for na praia que o meu pai comprou para mim. Tá. Pode ser. É uma praia de luxo. Tem tudo que você imaginar. Anya, nunca foi pra praia. Anya, vai ter que usar biquíni? Acho que sim, né? A gente pode ir às compras. Eu acho que a gente tem que parar de usar roupa de escola, né? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa roupa. É verdade. Vamos às compras. Mas, eu já digo, eu não quero ninguém se aproximando de mim dessas férias. Eu só vou estar lá tomando minha água de coco e curtindo minha areia e água. Toda a menina, esse é o episódio de praia. Eu quero ver mesmo se você não vai querer se aproximar da nossa excelentíssima Anya Foga. Por que eu iria querer me aproximar dela? A Becky vai estar usando biquíni. Vai zoar a cara dela, é verdade. Porque ela é nossa amiga agora. Você faz parte do nosso grupo de amigos e você não pode fugir. Eu só não vou andar com vocês na escola nunca. Ninguém pode saber disso. Eu não quero andar perto de você, não. O que é? O que é o cabeça de chiclete? Não se preocupa que nessas férias eu faço a Becky se aproximar mais de você. Eu sei que você gosta dela. Para de ser louca, menina. Oxi. Mas você até veio aqui porque ela te chamou. Ele veio aqui. Ela está falando que eu gosto de você, Becky. Ela é burra. A gente só vem aqui para discutir coisas financeiras. Inclusive, nossos pais estão lá em cima agora. porque eu estou pensando em comprar esse barraco da Becky. Seu pai está lá? Cadê ele? A gente vai conseguir dar a missão do meu pai.